O seguinte, isso aqui é... Deu mal, a gente não vai ter aula. Vai cair. Mas a gente já vai, vamos tentar, vamos ter um melhor professor. Às vezes o melhor professor... Mas aí vem um professor porcaria. Aí o que que acontece? Se vem um professor que não tem o preparo adequado pra isso, aí vocês vão cair em cima mais ainda. Eu acho que vai dar linguagem visual, mas colocar o muniz. Coloca o muniz pra dar linguagem visual. Ó, meu Deus, vai ficar filmando isso aí. Oi, tudo bem? Ó, aperta, você tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Olá, tudo bem? Legal. Estamos aqui fazendo uma discussão super legal a respeito da disciplina. Não, de gordura. Entendeu? Eu acho que não tem nada a ver com a escola. Eu tô aqui que nem um louco tentando articular com você. Eu não tenho nada a ver com a escola. Eu era contador da aula de ergonomia agora. É gordura. É gordura. É gordura. É, mas não temos, cara. Eu, na verdade, Já, na verdade, eu já dei, eu dei aula no semestre passado. Semestre passado, eu dei aula de metodologia visual na faculdade carioca lá no Rio. Semestre passado. Você é formado em desenho industrial? Eu sou formado em desenho industrial, só que eu sou formado em design de produto. Então, eu... Seu camarão, não parar com essa porra de essa máquina. Eu vou farejar essa máquina.